Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, hoje é terça-feira, hoje é terça-feira e amanhã é quarta, ontem foi segunda Então, deixa esse like aí já no iniciozinho, demorou, já se inscreve no canal, se possível vira membro do canal tranquilamente Eu já estou aqui com a minha, tá ligado, minha aventadorzinha aqui atrás, por que mano, por que a gente tá aqui, por que a gente tá aqui A gente tá aqui porque tem um cara metendo papo pra mim que tá querendo investir em alguma coisa minha, tá ligado Tá querendo fazer investimento em alguma coisa, não sei o que que é, tá ligado Eu não dei meu contato pra ninguém pra investir, será que foram os outros lá, os outros caras lá, eu não sei, vamos ver isso aqui agora É o pessoal, é o cara lá da oficina, ou eu cheguei a comentar pra ele que eu tava fazendo alguma coisa Talvez eu comentei mano, acho que é por isso que ele tá querendo falar comigo, ele tá bem aqui na praça Vamos ali, vamos aproveitar que o cara tá aqui na praça, vamos falar com ele Ele tá aí, vamos ver aqui, não vou conversar perto desses caras não Vamos ver aqui Opa Que porra é essa mano? Que isso? Isso que eu chamo de cara, né que nem Já é irmão, tranquilo? É pro carro pô Eu lá quero esse mapa aí, velho, eu quero esse carro aqui Que carro tio, carro aí cê tem que trabalhar muito meu irmão, cê tem que ralar em gol com coordenado pra eu pegar um desse É, isso é verdade Fala aí Então, seu Tonhão Vamos conversar em outro lugar aí mano Bora E ae irmão, caralho, cê tá esquisito mano, dá um pulinho da alegria aí mano Ihihi Ihihi Boa, boa Falou pra cês Falou, falou E ae, dá um papo aí Então, então seu Tonhão, como a gente tá sabendo que vai ter um apagão geral aqui na cidade Ele vai tá com uma mecânica nova Que eu vou ser o dono geral aqui, entendeu? Entendi E todo mundo que quiser ser contratado vai ter que falar comigo primeiro Tem gerente, tem tudo já, queria ver se dá uma Fazer um patrocínio aí, não sei, alguma coisa aí Então, irmão Não sei o que o senhor vai fazer depois também Então, aí que tá irmão É, pode ser que sim, pode ser que não, tá ligado? Eu vou esperar essa parada aí, irmão Aí eu posso tá entrando em contato com você Pra gente vir fazer um bem bom aí, tá entendendo? Que agora eu não posso tá decidindo ainda não Entendi, entendi Cê vai organizar toda a sua mecânica lá Tudo, tudo Ninguém vai poder usar assim, tipo Entrar lá assim Se não tiver nenhum mecânico Entendi, entendi Porque eu tinha muito problema com isso também Tive muito problema com isso aí Eu vi lá na minha Na minha fazenda O pessoal entrava lá Usava as coisas e vazava É isso que quebra, né? Usa o equipamento de graça Exatamente Mas teve uns lá que se deram mal Quase que teve que pagar um carro novo pra sair de lá Mas tá tranquilo A gente conseguiu pelo menos resolver um pouquinho mais isso aí Pô, tô vindo pra uma área que não era pra mim tá não Eu vou virar aqui Então, aí eu vou deixar isso aí pra próxima vez que a gente se falar, tranquilo? Tranquilo Aí eu resolvo isso aí É... E outra coisa, eu ia falar também e esqueci agora Pô, eu ia falar outra coisa e esqueci, velho Ah, se eu lembrar eu dou um toque no celular pra você lá Vou te deixar ali Vai ficar nisso aí Qualquer coisa É que eu levei esse carro aqui lá na oficina lá Os caras não conseguiram dar uma mexida nele não Falaram que essa tinta aqui é especial Aí me quebrou um pouco Eu gostei bastante esse carrão seu aí Sim, é sim Uma viatura Deu ruim ali, deu até meia volta Os homens não tem nada pra fazer Deu meia volta ali, mano Será que eles vazaram, velho? Passar sinal vermelho ele vai quebrar, velho Vazaram, já pode ir, pode ir Que susto, velho Que isso, que carro é esse, mano? Então, seu Tonhão Se quiser entrar numa sala aí do... Do seu aplicativo do celular aí Pra nós conversar melhor Ah, tranquilo, depois eu faço isso aí, mano É melhor como vai fazer Tranquilo, tranquilo Você que sabe, então Vai que eu te dou um toque no seu celular também Beleza, beleza Valeu isso, Tonhão Tranquilo, tranquilo É nóis, é nóis Deixa eu só ir ali no banco ali e já volto, né? Valeu, valeu E o ferão e o ferão E o ferão É essa, mano Guys, eu tenho que mexer no carro dos caras lá em cima, velho Eu tenho que mexer no carro dos caras lá em cima, velho Deixa eu ver que negócio Certinho, certinho Deixa eu pegar uma grana aqui, velho Não gosto de ficar andando só não, tá ligado? Eu pego um cincão, tá ligado? Um cincão Não é que eu tô pegando um cincão É que eu tô botando um cincão no meu cartão Aí tem um policialzão Olhando vários carrons ali, ó Olha Vou fazer sozinho, passando devagarzinho Tranquilo Isso aí, policial Vai trampar, tiozão Vai trampar que eu tenho que fazer também a mesma coisa agora Num carro lá em cima, tio Tem dois carros pra mexer hoje, guys Um homem gramado Correndo atrás de mim Que os caras chatos Cara, o cara é chato, hein, mano Eu não vou nem dar em bola, mano Vai embora não, Tom Que isso, irmão Tem que ir embora, mano Tem que ir embora Libera o Tom que eu te dou 10 contos, viu? Que isso, mano Se fosse 15 Se fosse 15 A gente conversava Se fosse 15 A gente conversava Tá doido, tiozão Menos de 20 Não tem nem papo Calma, é que eu tô esperando aqui o... Vem esse carinho vir atrás de mim aqui Vai tomar bala, tio, mano Que aquilo ali, mano? Aquele... Aquele táxi ali, irmão Táxi, aparelho do nada Fica assim, ó Agora eu não posso sentar o pé E tem polícia, mano E esses carros vindo atrás aí? Vai me quebrar agora E esses carros aí? Vamos ver por onde que eles vão Vamos ver por onde que eles vão Tranquilo É, estão voltando ali os carros É, guys Pra mim não vai dar muito agora não, hein? Pra mim vai dar muito não Aqueles carros tão querendo seguir, tá ligado? Esse táxi aí tá meio esquisito também Vai me quebrar, tá? Fica aí, vai Vou fazer um caminho totalmente errado aqui Por quê? Porque eu não quero que ninguém me siga, tá ligado? Vou fazer um caminho totalmente errado Que eu não sei nem pra onde que eu tô indo Mas acho que tá dando certo Não tem ninguém atrás, hein? Não tem ninguém atrás, tranquilo Já saí retinho pra onde eu tava querendo Sem querer, velho Essa eu fiz sem querer Porque eu não fazia nem ver pra onde ia aquela estrada, tio Tá, não tem nenhum carro atrás Meu amigo, não pega nem ferrando aqueles dois carrinhos lá Nem se eles quiserem, tá ligado? Aquele cara lá tá querendo que eu entre em parceria com a mecânica dele, tá ligado? Mas pra mim não vai fazer muito sentido não, velho Não tá em parceria com ele Só se, sei lá, velho Se tiver algum rolo na próxima temporada aí, tá ligado? Aí sim, mas agora Agora pra mim não dá Parceria com a mecânica Eu tinha uma mecânica, né, mano? Vamos fazer parceria agora Agora não dá, tio Vambora, hein, guys Eu tenho que ir ali pegar um carro Já deixei um carro lá em cima Já tem um carro lá em cima O Jeep Agora eu tô indo lá Vou pegar outro Ah, esses caras não vão entrar aqui na colômbia, né, tio? E outros Não sabem nem onde que eu tô mais Ninguém pega esse carrinho aqui, não, velho Esse carro aqui não pega, não Mais o trajeto que eu faço aqui, ó Freia Freia Isso Não quero quebrar meu carro, não, velho Eu não posso acelerar muito, senão eu caio no limbo, velho É, agora não adianta Eu vou ter que entrar na estrada de barro ali na frente Vocês tão vendo que não tem ninguém atrás aí Tô de boa Tô safe, tô safe, hein Cara, também não vai ser de hora de entrar aqui, né, mano Aqueles dois carrinho lá Que eu tava ligado que ele tava querendo vir atrás Mas E a gente é nós, né, mano Nós é outro, tá ligado? Que é outro é nós Agora eu vou ter que ir, tá ligado? Pegar o outro Jeep aqui dentro Vou fazer um cortezinho E já volto com vocês Voltando aqui, guys Voltando aqui Vamos lá, hein Levando o Jeep pra lá Um já tá lá Agora é só levar isso aqui Que a gente vai ter que desmontar Vamos desmontar eles todos Vamos tirar todas as peças lá Desnecessárias Esse serviço vai ser mais rápido, né Porque Quer dizer, vai rápido entre aspas, né, mano O sol já tá se pondo aqui Tá ligado? Vai ser rápido entre aspas Então O que que eu tô pensando? Pra próxima etapa Eu vou falar com os colombianos Vou ver quem tem experiência mecânica Pra tá me ajudando Porque aquela outra etapa É a mais difícil, cara Essa aqui não Essa aqui é só desmontar, tá ligado? Eu consigo fazer de boa aqui sozinho Ali, o Jeep já tá ali, ó No cantinho desse Cês tão vendo, né? Então a gente vai ter que fazer Esses dois Jeep hoje, mano Hoje, hoje Vai dar um trampinho Vai dar um trampinho, mano Então Deixa eu já deixar o Jeep aqui nesse canto Um aqui Safe Agora vamos pegar esse aqui Vamos botar ali também Eu ainda não vou mexer com essa roupa aqui, né? Vou ter que ir ali Pegar as caixas ainda Tranquilidades Deixa eu deixar o outro Jeep aqui Tá bom? A mesma coisa aí, ó Consigo passar? Deixa esse aqui um pouco avançado Só pra poder ter espaço pra vazar aí, ó Tranquilo Safe do safe, hein, guys Ó Dois Jeep agora A gente tem que mexer, cara Então a gente tem que mexer nisso rápido Porque Tá ligado, mano? Tá ligado? Tem que mexer rápido nisso aí, irmão Tem que mexer rápido Deixa eu pegar as paradas aqui dentro Tem que pegar a roupa Interferno Deixa eu vir aqui Deixa eu pegar a roupinha Cadê? Como tá ficando noite Eu vou pegar um com touca Vou pegar um com touca Pra não estragar o cabelo, tá ligado? Então é o seguinte Tá os dois Jeep lá Eu vou aqui pegar as caixas Que ainda tem, né? Tem aquelas caixas Que a gente pegou aquela vez lá Do transporte Deixa eu vir aqui pegar É, tem pouca caixa, né? Tem pouca caixa ainda Mas tá tranquilo Dá pra... Pra gente economizar Dá pra ir Dá pra levar pros dois carros Tranquilamente Esse aqui é pro veículo 1 Todos os equipamentos que eu preciso, né? As ferramentas É que lá já tem ferramenta pra mexer Só que não é A totalidade Tá ligado? Não é aqueles produtos importados Que a gente tá levando aqui agora Eu vou dar uma corridinha Porque o produto Isso aqui é leve A gente só vai tá desmontando mesmo as coisas E botando alguns... Alguns equipamentos Algumas coisinhas Deixa eu ver aqui Esse aqui vai ser desse carro, né? Eu vou deixar aqui Eu vou deixar bem aqui, ó Desmontadinho certinho Tudo aqui dentro Tranquilo? Então eu vou lá pegar o próximo Pronto, pronto Já botei a chavinha ali dentro As coisas tudo certinho ali, ó Já desmontei certinho De boa Agora eu vou lá pegar outra caixa Pro outro veículo É que a peça é descartável, né? A peça sim é descartável Mas baratinho Mas é bem ágil E não deixa provas Esse aqui é uma principal... A principal coisa, né? Não deixar provas para trás Comune Vamos ver o que tá escrito aqui, ó Comune Nesta primeira aula de inglês Nós vamos rever o simple present Vamos ver como dar informações pessoais E como usar o verbo to be no presente Social... Social e justiça e foral É... Justiça social para todos Justiça social para todos O que é aquilo ali? É... Dignity village É... O que é isso aqui? Soy dati noti charliti No more cutis Que isso, mano? Só um mesinho em inglês fluente e bilíngue, véi Não tem como, tá ligado? Não tem como... Não tem como duvidar Vai... Vai... Que então você vai... Ah, tem aquilo ali, ó Capitalismo is crisis Capitalismo is crisis Crisis é o que? Loucura? Loucos? Loucos por capitalismo? Algo assim? Capitalismo é... Loucura? É louco? Não tem como... The revolution will not be televisioned A revolução... É... Não quer... Ser televisionada No drugs or alcohol Never end work is possible Caralho, vou parar de falar em inglês aqui Que vocês vão ficar... Porra, esse cara é top nos ingleses, ó Social justice for all Support service Não, service Não? É serviço, eu acho Não vou parar de falar em inglês Porque vocês vão falar assim Caralho, onde é que você fez esse inglês aí? Eu quero muito essa escola, pá Eu não vou falar Não vou fazer propaganda de graça, né, mano? Tá ligado? Na real eu nem faço propaganda, mano Ninguém anuncia, caralho Beleza Deixa eu botar ali também Naquele outro lado ali Que eu já vou utilizando nos dois, véi Bora, bora Alguém com nerfs para vender Tá louco? Vamos ver, hein Que carro que a gente vai escolher primeiro, hein? Vai ser esse aqui, né? Vou mexer nesse aqui Vou mexer nesse aqui, de boa Eu esqueço que ali tem aquela paradinha vermelha Eu não consegui entrar, mano Beleza Beleza Tranquilo, mano Mas eu quero pegar o volante, tio Vai Aí você tá de sacanagem, né, mano? Como é que eu vou fazer agora? Vou pegar o volante nisso aqui, véi Vai pra cá do caramba Calma aí De boa, de boa Consegui pelo menos abrir o capô ali Dá pra gente mexer aqui, tranquilo Eu vou fazer uma verificação aqui por cima Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, tá ligado? Não, não, não Não vou embolar, tá ligado? Vou me embolar Ou não Meu irmão, a gente tá com pressa, tá ligado? A gente tá com pressa Toda rapidez é absoluta, irmão Então, já deixa isso aqui aberto também, tranquilo Vou mexer nos dois Tudo que eu fizer nesse eu faço no outro, né? Clone Não é clone, né? Pra ter a mesma coisa Então vai ter que ter, irmão Pronto, pronto Vou mexer nesse aqui Vamos ver Já sei tudo que eu tenho que fazer mesmo É a mesma coisa dos veículos anteriores, tá ligado? Vou só apertar algumas coisinhas aqui, tá ligado? Umas perticinhas Tranquilamente Sem se afobar Sem, tá ligado? Sem aquilo ali, aquilo lá Enquanto a gente tá mexendo aqui no carro Você não deu like ainda, né, velho? Deixa seu like aí, mano, tá ligado? Vai quebrar seu dedo não, tio Você tá mexendo no celular Arrasta o dedo pra... Clica na tela e arrasta pra cima Que vai aparecer um like aí É só você clicar, mano Tá doido, velho? Pessoal, tenho preguiça até no celular Te dar like Tranquilamente Aqui Apertei algumas pecinhas De boa Deixa eu só verificar aqui a parte do motor Na parte de cima Que eu abri o capu, né? Sou idiota E não verifiquei Deixa eu só tá verificando aqui Uhum Motor aqui tá tudo joia Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tranquilo Apertar Acho que tá ok, hein, guys Tá ok, hein? Não tem nada faltando aqui Tá tudo apertadinho Então tá safe Tá safe Esse carro aqui já está safe, hein? Tranquilamente Tranquilamente Vou fazer a mesma coisa nesse carro aqui Agora primeiro Vou dar uma olhada aqui por cima, né? Porque eu não sou animal, né? Porque aí a gente já vai corrigindo tudo Deixa eu ver esse aqui Hum Aparentemente Tem uma pecinha ali embaixo Esse aqui O óleo tá um pouco vazando, hein, guys Esse aqui a gente vai ter que dar uma apertadinha ali Dar uma consertadinha embaixo, tá ligado? Mexer pra lá, mexer pra cá Dar uma encostadinha por baixo Dar uma olhadinha por cima Ver se tá tudo ok Hum Tá legal, tá legal, mano Tô precisando de ir no Big Mac lá aí Tá ligado? Preciso de um Big Mac, mano Comer alguma coisa que eu tô com fome De boa, de boa Então vamos terminar aqui Dar uma mexidinha nesse carro Não Ninguém apareceu pra perturbar hoje Aqueles caras, aquele dia, me deram um susto do caramba Achei que era alguém atrás de nós Calma aí Deixa eu acabar com esse vazamento aqui Calma aí Vedando aqui o local De boa, de boa Big Mac Big Mac Senta, senta Safe, 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 irmão Safe A parte da frente já tá resolvida Dos dois carros Deixa eu abaixar Deixa ali o capô aberto Agora é o seguinte Eu vou dar uma olhadinha nos bancos aqui Desse lado aqui mesmo Que eu já consigo ver os dois bancos Tranquilo Os bancos aqui, guys Eu só tô verificando se tá bem apertadinho Pra na hora de botar a blindagem Pra ver se tá tudo certinho Tô checando aqui embaixo Tá tudo safe Tranquilamente Avisar logo Que eu não consigo olhar por baixo Tá ligado Eu só tô fazendo RP aqui Tá ligado Eu não consigo ter a visão do cara ali de baixo Já tentei Mas ninguém conseguiu até hoje Beleza Beleza Saiu certinho 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 Fez nada de errado Fez nada de errado Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo Agora Este aqui Isso tá um pouquinho solto Hein Tá vendo como é bom verificar Esse banco aqui Tava um pouquinho solto Isso aqui na hora Do loco Da ação lá E do pessoal Não pode ter nenhum erri Mano Não pode ter nenhum erri Não Deixa eu já apertar tudo certinho Aqui Tranquilos Aí agora sim Agora tá bem apertado Deixa eu checar o outro ali atrás Tá safe Tá safe Tá safe Tá safe Tá tranquilo Tá tranquilo Vocês acham que é rápido Que eu tô fazendo aqui né Mas só que eu fico fazendo um monte de corte Dá pra vocês ver aí né Porque se não ficar muito Eu sem falar alguma coisa com vocês né Agora a parte de trás A parte de trás aqui Vamos aqui Dá uma mexidinha Tranquilamente 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 De tudo safe Neste carro Neste carro Este carro já está pronto Pra gente fazer aquela aplicação Da tinta Pra remover tudo Agora só falta esse aqui ó Essa é a última coisa Que a gente vai fazer hein Última mexida nesse carro aqui Pra desapertar algumas coisinhas também Que aí a gente vai botar ali pra fora E a gente vai tacar aquela tinta Pra sair tudo tá ligado Pra sair tudo Vai sair tudo Deixar aquele carro brilhando Aí na próxima etapa Eu vou pedir a ajuda de dois mecânicos colombianos Eles vão ter que se virar lá mano Tá ligado? Eles vão ter que me ajudar Porque senão eu não vou conseguir fazer a tempo não Isso aqui sozinho velho Eu só tô acelerando nessa aqui Porque isso aqui vocês estão ligados né mano Aqui é tipo É só desmontar Consertar algumas coisas Agora o que a gente vai fazer? Vai botar os dois carros lá fora Como é que eu vou fazer isso aqui com esse carro? Eu não sei velho Só dar só uma encostadinha ali Só pra ele ir pra frente Porque né Aí já não é culpa minha mano Aí já não é minha mecânica Acho que tá safe hein guys Tá safe ali Só deixou uma encostadinha Acho que agora vai hein Aí caramba Agora foi Fechei aqui Agora sim Agora vou deixar esse jipe aqui E vou deixar esse aqui também Agora o que que eu tenho que ir lá? Tem que pegar a caixa com o extintor A caixa que tem os dois extintor dentro Calma aí Vamos ali pegar Safe, safe, safe Lá caixinha com os dois Com os dois Com os dois Com os dois Extintores especiais Extintores especiais Para lá tirar lá 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 tinta Essa lá tinta vai ter que sair todinha pra amanhã Pra amanhã Vai ficar igual esse trailerzinho Tantarã Tantarã Safe do safe Agora vamos desembrulhar 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 essa caixa aqui Pra pegar o extintor Calma aí Por aqui voando Não faz ideia do que que eu tô fazendo Vai falar assim Cara como é que esse cara tem dinheiro pra caralho E tá mexendo no carro dos outros assim mano Não faz sentido Faz irmão Que você veio aqui voando Tá ligado Você veio voando pra cá E tá achando que sabe tudo Tá ligado irmão Faz sentido Vê tudo Vê tudo igual todo mundo Tá ligado Safe hein Tudo certinho Joguei tudo aqui ó Vou gastar até a última bala irmão Vou gastar até a última aqui Tá ligado Dá aquele jatinho Tranquilo Que isso aqui O efeito depois Vocês já estão ligados Como é que vai ficar né Já tá acabando Já tá acabando Já tá falhando É porque tá acabando Eu quero ir até o finalzinho Porque isso aqui é caro né E deu trabalho Pra fazer isso aqui É arriscado Pronto Isso aqui Esse tiro aqui ó É sempre o dolo pra poder testar Aparentemente tá safe hein Tá safe Um vidrozinho ali Depois eu vou ter que tirar mesmo Pra poder blindar Então vambora aqui hein Aí deixa eu pegar aqui o auto-extintor Agora a gente vai fazer a mesma coisa nesse carro aqui ó Mesma coisinha ó Vambora Safe do safe Vamos tacar o produto aqui Vamos mais devagar Que eu já joguei bastante Vou botar mais essa parte aqui Pronto Agora a gente bota na parte da frente Vamos subir aqui em cima aqui do capu Pronto As últimas gotinhas hein Essa aqui é a última As últimas gotinhas Jogando em tudo Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Agora eu quero testar o vídeo de trás aqui E ver se vai varar lá na frente hein Tá safe Aqui ó Daqui é safe Porque já vai chegar lá Aí pronto ó Varou lá do outro lado? Ah não não Foi safe hein Varou nada não Tranquilo, tranquilo Então agora é o seguinte Agora fica por conta da natureza aí Fica por conta da natureza O produto vai agir igual vocês estão ligados né mano Provavelmente amanhã já deve tá Já tá nos trinques já pra nós hein Aí amanhã o que eu vou fazer Eu vou chamar os mecânicos lá da coluna Pra me ajudar velho Que se não vai demorar muito, tranquilo? Então se vocês tenham gostado do vídeo Foi curto, foi curto Mas a gente já tá no finalzinho tá ligado? Tá acabando a série Então espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Se ainda não é membro do canal Vira de membro Você vai tá ajudando o canal Tá ligado? Vai tá apoiando aí Tá baratinho Dá uma olhadinha no botão azul embaixo E se inscreve no canal Deixa aquele like Se você também não puder tá ligado? Se você não puder Ah não posso ter membro tá ligado? Mas eu... Posso dar like Porque é like de graça Então deixa like aí caramba Like e se inscreve no canal Demorou? E... É nóis então Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau